Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e bom meus amigos. Quem acompanha aí os últimos vídeos aqui do canal percebeu que eu estou trazendo muitas novidades que eu consegui no último encontro de colecionadores aqui de Recife, tá? Encontrei muita coisa interessante e o vídeo de hoje é mais uma pecinha que veio parar nas minhas mãos, tá? Com um defeito muito parecido com o da moeda anterior, tá? Quem não viu o último vídeo dá uma olhadinha porque no vídeo de hoje eu não vou entrar em todos os detalhes não, tá? Mas essa pecinha aqui, ela apresenta muito as características do último vídeo da moeda de 25 centavos porque, olha só, como vocês podem ver aqui, ela apresenta uma característica muito interessante bem como essa daqui também, né, no catálogo de 1946, dentre outras, tá? Que eu expliquei em detalhes no vídeo anterior, eu repito, se você não viu o último vídeo dá uma olhadinha pra você se interar melhor do que nós estamos falando aqui porque nesse vídeo eu não vou entrar em tantos detalhes, tá? Porém, galera, diferentemente do último vídeo, tá? Da pecinha de 25 centavos, essa de um real eu não colocaria no mesmo patamar, assim, de imediato, né? Mas também não descartaria logo de cara porque, olha só, dá uma olhadinha aqui, ó Quando a gente olha a peça, vou botar aqui na luz pra vocês verem com mais detalhes, tá? Quando você analisa, né, vou aproximar bem aqui, ó E você percebe que sim, né, o disco, ele tá defeituoso, né? Tem ali uma parte faltando, por assim dizer, principalmente no núcleo da peça, tá? Vocês sabem que o núcleo e o anel, eles são feitos separadamente Mas o que me chama a atenção, diferentemente da um weather de 25 centavos é que na parte em que está com defeito, por assim dizer não tem nenhuma marca do cunho, tá? Então assim, se não tem marca de cunho, dar a entender que esse tipo de problema aqui, né ele foi feito depois da cunhagem, tá? Então poderia sim facilmente ser uma manipulação ou um vandalismo intencional, tá? Ou não intencional Mas pra mim acreditar que seja um defeito de disco, né eu acho pouquíssimo provável, tá? Eu não tô descartando, né, até porque essa moeda aqui não é minha, tá? Ela foi passada pra mim apenas pra eu fazer uma avaliação e comentar com vocês aqui, né, o que vocês acham, qual é a opinião de vocês Mas na minha opinião, ela não se enquadra no caso da moeda de 25 centavos que eu mostrei no último vídeo aqui no canal, tá? Porque na moeda de 25 centavos, né, o cunho, ele apresenta as suas características normalmente, mesmo com o disco defeituoso como é o caso das pecinhas aqui, né? Então, você consegue perceber que a moeda foi cunhada no disco com defeito Por quê? Porque onde aparece o defeito tem a marca do cunho, né? Por exemplo, a data aqui está perfeita Aqui também, ó, né? Onde está com defeito, o cunho bateu em cima Então significa dizer que a moeda foi cunhada numa pecinha com disco defeituoso, né? Essa daqui não, essa daqui não apresenta nenhuma característica aí onde está defeituoso, então tudo indica que esse defeito, né, ou essa anomalia essa variação, ela apareceu pós cunhagem, depois que a moeda já tinha sido cunhada, tá? Então, vocês podem perceber que é uma diferença muito gritante, né? Eu vou até resgatar aqui a moedinha de 25 centavos do último vídeo rapidamente para que vocês percebam o que eu estou falando, né? Então, aqui, ó, aqui onde está o defeito na pecinha Pô, rapaz, o negocinho aqui Aqui onde está o defeito, por exemplo, você vê a cunhagem do pescoço, né? Então, o pescoço aparece ali tranquilamente Ou seja, significa dizer que ela foi cunhada já na moeda, né? O disco já estava com esse defeito É tanto que o cunho está por cima, né? Bem como aqui, ó, essa parte aqui todinha da efígie, né? A parte superior aqui da efígie, né? Claramente, olha, está aqui, né? Os olhos, né? A sobrancelha, tudo perfeito, né? Então, o disco, o defeito do disco foi antes da cunhagem Então, foi um problema no disco E não um vandalismo pós-cunhagem e assim, né? Assim como os exemplos aqui no catálogo, tá? Então, essa moedinha de um real aqui Eu não classificaria, tá? Eu posso estar errado Deixa nos comentários se você concorda ou discorda comigo Mas eu não classificaria como uma moeda de disco defeituoso, tá? Já, Alisson, então como é que isso aí aconteceu? Cara, tem infinitas possibilidades, tá? Pode ter sido um vandalismo com intenção Ou uma vandalização com... Aliás, com não intenção, né? Sei lá, alguma coisa sem querer, um acidente, enfim De fato, o erro está muito bem uniforme, né? Bem perfeitinho ali Ninguém sabe se foi uma indução eletromagnética Uma indução por calor, enfim, cara Existem infinitas possibilidades Mas na minha rápida avaliação Eu não classificaria como um disco defeituoso Eu repito Porque não apresenta características do cunho Pós-defeito, tá? Mas muito pelo contrário Um defeito pós-cunhagem Deixa no comentário se você concorda ou discorda de mim E o porquê você concorda ou porquê você discorda Para mim, uma pecinha aí que não entraria na minha coleção Pelo ar da dúvida, eu prefiro não invertir, claro, né? Mas cada um tem uma opinião diferente Cada um tem uma avaliação diferente Você, como é que você avaliaria essa pecinha, beleza? Deixa nos comentários Se você gostou do vídeo e das informações Deixa no comentário Valeu e eu te espero no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho